Olá, doutoras da beleza! Hoje eu vou passar pra vocês a técnica de capilar utilizando a intradermo pressurizada da Injector. Então, vamos começar o nosso protocolo de hoje. Bom, eu já tenho aqui o ativo capilar que eu vou utilizar e relembrando, quando eu quero utilizar no couro cabeludo, eu vou calibrar a minha Injector a 45 graus. Então, venho aqui, faço a calibração e como nós vimos no curso, a gente vai utilizar em torno de 0,02 a 0,03 ml por disparo ou de 2 a 3 unidades por disparo. Então, vamos lá. Uma, duas, três. Ok, já está aqui dosada, agora a gente vai fazer a aplicação no couro cabeludo. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, aqui. No caso, quando eu tenho uma paciente que já está com aquelas entradas, você vai determinar o local onde você vai fazer a aplicação. Vamos fazer uma higienização prévia com álcool 70. O ideal é que a sua paciente já venha com o cabelo lavado de casa e aí você vai fazer a higienização com algodão e álcool 70. Vai abrir o local onde você já tem aquela falha, vai posicionar a sua Injector desta forma, não precisa apertar demais, basta você acoplar e encostar, firmar a sua mão e disparar. Disparei, vou aguardar um, dois, três e retiro.